Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Rust galera! Hoje estamos aqui pelado de novo cara, o que aconteceu? Não fui ouvir né, eu não ouvi os inscritos né, e acabei ó, me lascando cara. O pessoal falou o seguinte, metralha, quando tu fizer tua base, coloca o armário de autorização, que daí ninguém consegue demolir suas paredes, e eu, como sou esperto, não ouvi cara, e o que aconteceu? Vocês já sabem né, morri, apareceu num lugar aleatório, não sei onde é que é a base, vou tentar achar, pra ver se sobrou alguma coisa né galera, porque você não tá ligado da cena né, Tô pegando pedra aqui, cara, que porra de música é essa velho? Que isso velho? Quando começam as musiquinhas, quer dizer que tá vindo algum perigo cara, sempre assim. Deixa eu ver se dá pra fazer algum item aqui, picareta, alguma coisa, dá pra fazer o machado? Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer picareta? Dá pra fazer picareta, o machado não dá, vamos pegar mais pedra aqui. Quem sabe a gente já consegue fazer a picareta, o machado tudo certinho. Cara, vou esperar fazer o picareta aqui cara. Vou esperar fazer a picareta, porque cara, vou começar do zero velho, não tem jeito. Acabei morrendo cara, e meu, foi tenso, foi tenso, eu entrei aqui no servidor, falei, poxa cara, é sério isso? É sério que nós vamos ter que começar do zero? Picareta, falta alguns segundos galera. Eu vou pegar, ae picareta, show. Vamos pegar pedra aqui à vontade, porque a gente vai precisar de muita pedra agora cara. E eu como eu havia dito pra vocês cara, a gente não vai terminar, a gente não vai parar, vamos continuar com a série de Rust. O pessoal perguntou pra mim, cara, as suas séries vão continuar cara, vamos continuar sim cara. Vamos continuar. E eu tô achando urso pra caramba velho. Essa aqui não sai, essa aqui não vem cara. Será que ali tem alguma coisa pra mim tá mexendo ali? Deve ter radiação pra caramba ali né galera. Vamos pegar aqui ó, minério de alto. Cara, agora que eu tinha feito a minha forja, agora que eu tinha feito tudo que eu preciso. Aí dá uns bagulho desse velho, nossa. Falar pra você cara. Rust é um jogo imprevisível galera. Jogo, é um jogo imprevisível. Deixa eu ver aqui. Vou pegar metal não, vou pegar pedra né galera. Vou pegar pedra. Deixa eu ver se já dá pra fazer o machado. O machado não, o coido. Cara, por enquanto eu não vou fazer mais nada cara. Vou esperar aqui quantos segundos? 24 segundos, daqui a pouco aparece ali pra gente tá. Tomara que eu não tenha radiação aqui cara. O que que é isso? Olha só cara. Cara, fez uma basezinha até mais ou menos aqui ó. Show de bola cara. Pega essa madeira aí metralha. Vou pegar esse minério de metal. Basezinha ajeitada pro camarada aqui ó. Não pega essa pedra cara. Ele só bate. Bem ajeitada a base do camarada aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o mapa galera. Vou fazer um papel. E vamos ver se a gente consegue fazer o mapa. Porque o mapa eu consigo saber. Ah, o mapa cara. Preciso de um papel. Pronto. Vou fazer o mapa pra mim saber mais ou menos onde é que era a localização da base. O que eu sei mais ou menos é que é aquilo. O cara é um porco. O que é aquilo? É um porco cara. Vamos matar aquele porco lá cara. Tô precisando de um porquinho. Cara, é um javali. Não sei se ele me ataca velho. Normalmente o javali sempre ataca a gente né mano. Deixa eu fazer um negócio aqui pra me ajudar. Ah, não dá cara. Vou fazer. E agora eu ataco ou não ataco mano? E aí javali? Tu vai me atacar ou não? Não sei cara. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Correu, é bom. Correu, é bom. Volta aqui, volta aqui. Vai bugar, vai bugar, vai bugar. Ah, que isso cara? Que isso? Ah, tá de brincadeira cara. Eu sei que eu tô na pedra aqui. Tem um portal mágico aqui? Tem. Ah cara, é sério isso? Ah, tá de brincadeira. Opa, tem um negócio aqui. Tem um negocinho bom aqui. Olha cara, picareta de metal, caralho. Que emoção velho. Não, 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 não. Picareta de metal cara. Olha só velho. Picareta. Aí sim hein cara. Aí, aí, olha. Rapaz. Vamos ver se nós achamos umas pernas aí agora cara. Um inscrito falou o seguinte pra mim. Cara, eu tô com fome velho. Um inscrito falou o seguinte. Metralha, pega item de metal que tu consegue craftar muita coisa cara. Deixa eu ponhar. Onde que eu vou colocar? Vou colocar aqui. Beleza. Deixa eu ver como é que eu faço pra aparecer o mapa. Cara, o mapa. Como é que faz aparecer o mapa cara? Qual botão que aparece o mapa? Eu quero ver o mapa. Cara, eu não tinha visto o mapa. Como é que faz? Deixa eu ver aqui galera. Vamos ver aqui nos controles. Não, não é desconect não cara. Deixa eu ver como é tal, 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 tal. Opções. Entrada, áudio, performance. Entrada. Tá, vamos lá. Use road, não sei o que e tal. Cara, eu não sei. Onde é que vai o mapa cara? Era pra gente ver o mapa aqui, não é galera? Não, eu não consigo cara. Eu não consigo ver o mapa. Não tô, eu não lembro cara. Qual botão? Vocês me ajudem aí. Olha que porra, né? Tá. Olha lá, ela fica com o mapa na mão cara. E aí? E agora? Vamos ver, tem algum botão que segura. Caramba velho, não tem um botão aqui. Oh, me ajuda aí cara. Não dá pra ver cara, o mapa. Não consigo ver. Tô mais perdido que segue tiroteio cara. Deixa eu pegar a comida aqui. Pegar uns cubumelos aqui, que é o que a gente vai precisar cara. Nossa velho, começando tudo de novo. Por causa de uma mancada do tio Metral. O tio Metral não quis ouvir os outros. É, tomou. Tomou que roncou cara. Vamos lá, vamos pegar aqui uns cubumelos. Cadê os cubumelos que eu estou pegando? Eu vou colocar aqui no lugar aqui. Depois a gente vai. Vamos comer todos galera. Pra dar uma enchida na vida ali cara. E aí galera, eu não tô conseguindo ver o mapa cara. Nossa, tô vendo até o chat eu consegui cara. E agora? Como é que sai do chat? Não, não é aqui não. Cadê cara? Sai do chat. Ah é, o ESC. Cara, eu vou apertar uns botões aqui pra ver se eu não acho o mapa. Vamos lá, vamos lá. Tô apertando todos os botões. Oxe, apareceu. Ah galera, é o G cara. Cara, eu tô do outro lado do mapa. Galera, olha onde é que eu... Ó, bem a base. Deixa eu ver aqui se eu consigo me sintonizar cara. Ou é outro mapa? Não sei. Ah tá, peraí. Eu estava perto de uma cidadezinha. Vamos lá. Cara, eu não sei. Parece que o mapa cria diferente cara. Eu estava perto de uma cidade. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui pra baixo. Não é aqui onde é que eu tô não, cara. Tá meio complicado galera de achar. Cara, onde é que tá minha base cara? Se eu não tô enganado era aqui por baixo. Aqui, mas não é... É aqui por baixo e não é cara. Galera, vocês me deixam nos comentários aí. Me ajudem cara. Me ajudem porque... Vamos começar galera. Vamos começar, vai. Vamos esquecer outra base. Se der a gente acha. Se não der a gente não acha. E vamos atrás de pedra. Vamos atrás de pedra. Vamos ver. Aqui saiu. Não sai também. Olha só. Olha, tem um farol ali cara. Essa aqui sai. É, essa pedrinha aqui sai ó. Cara, ela é mais lenta. Uma picareta. Mas olha cara. Ô louco velho. Agacha aí cara. Na vontade. 62 pé. Ó, é muito item cara. Muito item. Ixi. Só com essa picaretinha que eu vou conseguir muita coisa. Consegui esse machadinho de metal e nós tá sossegado cara. Opa. Aê. Aê. Vamos pegar pedra velho. O senhor pegador de pedra cara. Vamos lá cara. Cadê? A mulherzinha tava com roupa. Ficou pelado. Que isso. E aí galera. Onde é que a gente vai agora? Tô mais perdido do que. Do que amendoim boca de banguelo velho. Ó, tem coisa aqui. Vai, tem coisa aqui. Ah. Vamos lá cara. Olha a basezinha do cara. Alguém já viu a basezinha do cara? O que é isso? Vou pegar isso aqui. Não sei se é bom. Mas eu vou pegar. Ó. Um outro cara velho já. O que que tem ali? Fragmento de metal cara. Vamos fragmento de metal. Lâmina de metal. Também a gente usa. Deixa eu ver aqui cara. Olha só. Olha a basezinha do camarada. Vou pegar essa madeira aqui. Vou pegar essa outra madeira. Tá ficando a noite. Já não tô gostando. Só explorando galera. Só explorando. Eu nem sei cara. Como que a gente vai fazer agora cara. Tô mais perdido. Sabe quando você tipo. Toma aquele choque. Aquele baque. Morri. Caraca velho. E agora? E agora? E agora? O que fazer? Onde nascer? Onde pegar cama? Onde fazer as coisas? Eu vou daquele lado ali ó. Tem umas par de árvore. Parece que tá meio tranquilo. Tô ouvindo alguns barulhos. Opa. Tecido cara. Tecido é bom. E agora? Não quero passar aqui no meio. Se não vou molhar. Vai ficar com friozinho. Vai começar a tossir. Caramba velho. O que que eu faço agora velho? Dá umas dicas aí no comentário velho. Vocês ajudam o tio metralha aí? Caramba. Agora o cara vai resolver vender peixe aqui na família de casa cara. Aí dá pra ouvir os barulhos. Vamos lá cara. Vamos lá. Opa. Não morre fogada não cara. Nossa. Vamos ver aqui. Aí eu chego aqui no meio e sou atacado por um urso. Como foi acontecer uma última vez aí cara. Eu tava de rolezinho aqui de boa na lagoa. Aí de repente quando eu vi o urso veio e rao cara. Ixi eu tô com muito frio cara. Tô com muito frio. Opa pula aí metralha. Não fica embaçando aí não cara. Deixa eu ver. O que que tem ali cara? Olha só. Oh. Petróleo cara. Petróleo. Kit de costura. Pra gente tá fazendo as nossas roupas. As outras coisas aí. Que o pessoal tinha falado pra mim. Petróleo bruto. Tecido. É galera. Eu acho que nós vamos ter que. Acampar por aqui essa noite velho. Que a noite chegou. E chegou bonito cara. Vou pegar aqui mais tecido cara. Vamos tentar. Cara. Tá muito escuro velho. Nem sei eu aonde estamos indo. Deixa eu ver aqui. Andando pra lá e pra cá. Que nem barata tonta velho. Se ali não for base. Se for lugar assim. Do mapa. Eu vou fazer uma base aqui cara. Cara. Fiquei muito cabreiro agora velho. Perdi minha base. Perdi tudo que eu tinha. É base dos caras. Os caras fazem basezinha redonda. E show de bola cara. Só com luzinha cara. Os caras é. É pica hein mano. E eu passando aqui de boa. Hã. Sou teimo. Sou parrudo. Vamos lá cara. Vamos sair fora daqui. Espero que eu não encontre nada. Nenhum urso. Tem mais uma casa ali. Os caras fizeram base pra tudo quanto é lugar velho. Tô correndo que nem barata tonta né galera. Tá parecendo os primeiros gameplays do tio metralha. Olha só cara. Tem um guiacho ali. O que é aquilo velho? É um lobo velho. É isso? Tem estrutura ali. Vou fazer minha base aqui cara. Tem nesse lugarzinho aqui. Só pra gente começar. Depois a gente vai pra outro lugar cara. Até agora eu não achei mais pedra velho. Será que essa pedra sai? Vamos ver se sai. Vamos sair. Pegar um tecido. E agora galera? Vou fazer aqui mesmo. O que vocês acham? Vou fazer aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Fazer uma meia baixa aqui. É cara. Começando do zero de novo velho. Você tá ligado né mano? Eu não gosto disso né. Mas... Por que eu não posso pôr nesse lugar aqui cara? Can't for a place. Can't for a place. Por que cara? Eu não posso pôr aqui nesse lugar. Por que? Can't for. Cara eu tenho madeira. Vamos ver se eu tenho madeira pelo menos né. Não tem madeira. Por isso que eu não posso pôr. Já era madeira cara. Temos que pegar madeira cara. Deixa eu ver se dá pra fazer uma fogueirinha. Eu já faço uma fogueira e já fico de boa. Tem até a tocha né cara. Vamos pegar a tocha aqui. Não sei porque eu não posso pôr ali. Mas tudo bem. Eu acho que deve ser porque eu não tenho... Vamos pegar a madeira então. Pegar a madeira aqui. Vamos tentar fazer mais... Tentar fazer mais parede. Mais itens. Pelo menos você achar a base de novo. Tinha feito a base de pedra. Tinha ajeitado as coisas. Cara. Só negação velho. Só negação. Mas tamo aí galera. Tamo tentando fazer alguma coisa. Tá amanhecendo eu acho. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sei lá que o cara tava falando. Take it. Sei lá. Sei lá que o cara falou ali. Mas tudo bem. Vamos ver se dá pra pôr agora galera. Vai me entrar. Show galera. Agora vamos pôr o batente. Agora vamos pôr... Cadê o teto cara? É isso aqui. Beleza galera. Já tamo aí ó. Tamo no jeito já. Cadê a porta? Vamos fazer a porta? Vamos ver. Cadê a porta? Preciso de treinando a madeira. Não tem madeira cara. Não tem madeira. Vamos lá. Vamos atrás de madeira aqui. Vamos lá. Vamos atrás de madeira galera. Pelo menos a gente já fez a base. Tem uma madeirona. Tem umas madeiras saradas aqui cara. Vamos lá. Vamos pegar a madeira aqui. Vamos pelo menos fechar a base novamente. Depois a gente vê o que a gente faz. Vamos ver se eu começo a jogar em off. Pra deixar a base mais ou menos do jeito que tava né cara. Pelo menos vocês não ficarem tão... Pô metade vai começar tudo de novo cara. Mas eu fui raidado cara. Aconteceu. Né? Aconteceu comigo. Logo eu cara. Hã. Ah. Mas é complicado galera. A gente tenta aí. Joga de boa. Aí os caras vêm. Atacam. Mata a gente. Faz de tudo cara. Vamos lá cara. Vamos lá. Só preciso achar como marcar minha base no mapa. Por exemplo. Eu tô aqui. Se eu quiser saber onde é que eu tô. É só eu marcar. Mas eu não sei como é que faz isso aí cara. Preciso aprender com vocês aí. Alguns inscritos estão me dando dica pra caramba. Mas não tá muito bom essas... Tá tudo escuro. Eu sei galera. Mas daqui a pouco vai ficar clarinho. Pera aí. Opa. Dá pra fazer uma fogueira aqui cara. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos fazer uma artelinha aqui. Show de bola galera. Aqui ó. Já temos alguns itens aqui pra tá fazendo. Deixa eu ligar minha fogueira aqui. Show galera. Aí ó. Vazezinha terminada. De boa. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Nossa. Não. Tô louco. Eu achei que eu tinha caído do cérebro cara. Vamos lá. Opa. Porta. Deixa eu colocar aqui. Show galera. Aí ó. Agora só fazer a fogueirinha. Cadê a fogueira? Vai fogueira. Cadê a fogueira? Fez? Fez? Cadê a fogueira? Cara. Não fez a fogueira ainda? Ah. Já fez. Já fez. Peraí. Peraí. Quero colocar a fogueira aonde cara? Peraí. Vamos acender aqui. Vamos acender. Agora eu vou e coloco a fogueira aqui ó. Cadê a fogueira? Acender. Ai. Fiquei mano. Pegando fogo cara. Pegando fogo bicho. Caramba velho. É louco mano. Não é assim não cara. Vai fazer a gente pegar fogo aí. Galera. Mas é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fez o que pôde aí. Like. Favorito. Se inscreve no canal do time metade. Tamo junto. É nóis. E mano. Fazer uma fechadura né mano. Fazer uma fechadura aí. Fazer um violão pra nós dar uma tocada. Fazer uma toquinha. Fazer uns bagulho meio louco aqui galera. Então galera apoia a série aí cara. Que a gente tá aí fazendo a série aí pra vocês. Espero que vocês gostem né mano. E vamos ver aí. Trancar essa porta. Valeu. Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. E raidado de novo. E aí Obrigado.